Olá gente, acabei de receber aqui o teclado da Yamaha PSR373 um teclado lançamento que já está no mercado saiu junto com a linha dos SX, já nessa época e eu até não tinha experimentado esse teclado que não tinha testado, mas hoje estou trazendo aqui para mostrar para vocês como é que é esse teclado para vocês terem uma noção, tá bom gente? A princípio é um teclado bem interessante, muito parecido com o 463 tem algumas coisas que, claro, ele não tem, o 463 tem, por exemplo, o USB conexão USB, que o 463 dá para conectar o pendrive direto esse aqui não dá para conectar, mas porém você pode passar os ritmos através de um cabo USB e o espaço de armazenamento de ritmos é o mesmo que o 463, dá para colocar 10 ritmos na memória nós temos um esquema de ritmo que a gente consegue colocar 20 ritmos na memória desse teclado 20 ritmos, então ele fica bem legal, o único problema é que a conexão dele não é através do próprio pendrive, é através do USB você tem que instalar o programinha no computador e fazer aquele processo claro que se você comprar com a gente, a gente já entrega ele para você com os ritmos programadinho na memória, tudo certinho então você não vai ter esse trabalho de passar, o ritmo já vai prontinho no teclado e questão de qualidade, eu achei muito legal a qualidade dele a gente vai fazer vídeos até mostrando ele, para saber o som mas é muito assim parecido com o 463 essa questão aí o 463 também lê arquivos em Wave e esse então não tem essa parte então eu diria que são duas coisas que tem diferente claro, deve ter, questão de sons e alguma coisa diferente então tem tipo o painel que é um pouco menor assim do que o 463, umas coisinhas claro, tem as suas diferenças e o 463 tem a parte de registros de memória aqui, esse aqui tem também, mas é nesse botão aqui, então ele é bem menos, é diferente mas enfim, ele tem o principal, ele é um resumo do 463 com as melhores, tudo que tem de melhor no 463 tem nesse aqui também então eu achei um tecladinho bem interessante assim, bem completo então aqui a conexão USB, que você pode conectar, passar os ritmos por essa conexão essa pequenininha é uma entrada, uma entrada, um auxiliar aqui então seria para ligar a saída da caixa de som e aqui o pedal de sustento ele vem bem assim, completinho, o que precisa aqui tem todas essas saídinhas legais aqui a entrada de energia, na parte da frente normal, o botão aqui, liga e desliga, volume e as funções principais dele digital, certinho, numeração aqui parte de voz aqui tem 284 aí tem as músicas que são pré-programadas nele aqui também o song, tem as musiquinhas que praticamente não se usa para nada mas enfim estilos aqui tem 197, não sei se dá para ver aqui é embaçado 197 estilos e no número 206 até o 215 que é o espaço que está escrito memória flash então aqui você consegue colocar e armazenar ritmos do passado do computador para ele são 10 ritmos que você quiser colocar como eu falei, nós, com os nossos ritmos a gente consegue colocar 20 ritmos tudo na memória dele passa os 20 de uma vez só e os ritmos vão ficar na memória bem legal esse sistema aí então, no mais assim é um tecladinho bem legal o som dele é bem bacana dá para quem está aprendendo e para quem já toca também dá para tocar alguns bailinhos e dá para tocar tranquilo com esse teclado aqui bem interessante mesmo ok?